Alô rapaziada da Bahia, Remanso Bahia, grande Alan Blonde aqui quem está falando é Dubi Brau Saudando a todos aí da Bahia e mandando aquele abraço Uma hora dessa a gente se encontra meu compadre, obrigado aí pela divulgação Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Alô Massa Regueira da Bahia, aqui quem está falando é Dubi Brau Estou ligado aí no programa Conexão Jamaica do meu amigo Alan Blonde Espero que vocês estejam curtindo aí essa minha nova música de trabalho E a gente espera se encontrar muito brevemente aí na Bahia, tá certo? A gente espera se encontrar muito brevemente aí na Bahia, tá certo? A gente espera se encontrar muito brevemente aí na Bahia, tá certo? A gente espera se encontrar muito brevemente aí na Bahia, tá certo? A gente espera se encontrar muito brevemente aí na Bahia, tá certo? A gente espera se encontrar muito brevemente aí na Bahia, tá certo?